E aí galera, olha, olha a bocada que a gente tá enfrentando aqui, fazendo um carreiro, uma trilha pra pesca, um lugar desconhecido, no ermo, 25 quilômetros fora de casa, ninguém nunca andou aqui, eu acho que nem tatu passou por aqui hein Jura, moço Jura, e nós tem aqui lá naquele fundo lá, ó, lá embaixo naquele fundo galera, ó, lá embaixo, nós tá arrebentando mato no peito aqui, fazendo a trilha pra nós chegar lá, fazer uma pescaria boa, diz que esse lugar aqui nunca pescou e tem muita traíra, bora descobrir, longe, ó o maior mato, cerrado pra todo lado, pegar com Deus pra nada de ruim acontecer com a gente. Isso aí galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí